Música Atenção vaquerama de toda a região Venha para a cidade de Alça na festa dos vaqueiros Dia 16 de março Tem novena, tem leilão, convido todos vocês Para a festa do vaqueiro que é no dia 16 É de 9 a 19, convido o povo de festa É de 9 a 19, convido o povo de festa dos vaqueiros É de 9 a 19, convido o povo de festa dos vaqueiros É de 9 a 19, convido o povo de festa dos vaqueiros O povo de festa dos vaqueiros Obrigado.